Olá, boa noite, são 20 horas e 18 minutos, 8 e 18 nesta quarta-feira, hoje dia 13 de maio de 2009, e o E-Debate de hoje com algo atípico, não é transcorrer muito em clima de debate, mas sim de uma entrevista mais nos contraída, até porque nós trouxemos aqui um convidado também, que foge dos moldes do programa E-Debate, o nosso convidado, Rodrigo Barbosa, jornalista do jornal Paul Capixaba, que já é conhecido de você, que é espectador da TV Sudeste, e o nosso convidado, mais ilustre, não que o Rodrigo não seja, mas é o César Barros, que é lutador e professor de valitude, que estará aqui conosco, tocando aqui uma ideia a respeito, não só da questão deste esporte, mas também de sua experiência nos Estados Unidos, ele está há três meses atento, então vamos aqui tocar com algumas ideias. Boa noite, primeiro, Rodrigo, seja bem-vindo mais uma vez, Rodrigo. Boa noite, Fabiano, mais uma vez um prazer estar aqui na TV Sudeste, e que viva a liberdade, vamos estar aqui num programa diferente hoje, mas para mim não tão diferente, porque nós comandamos o Sudeste Esportivo, então estamos na área aqui, falando um pouco sobre o Vale Tudo, sobre um seminário super interessante que vai acontecer aqui na Cidade de Saúde. Exatamente, como você diz, é muito diferente, porque já é a sua área, esporte. E boa noite agora ao César, seja bem-vindo à TV Sudeste. Boa noite, obrigado. Vamos começar falando com o César, conversando com o César, porque vamos deixar o Vale Tudo para depois. Tudo bem. Agora nós vamos começar, até porque tem a questão da curiosidade das pessoas que nos assinam. Claro. Você está há três meses na cidade, você morava nos Estados Unidos, onde, como é que foi a história da profissionalização, como é que você encontrou o Vale Tudo lá? Legal. Como se tornou professor? Isso, eu fui para os Estados Unidos com 19 anos, eu fiquei lá há 10 anos seguidos, e me profissionalizei em 2004, fiz a minha primeira luta profissional lá, hoje eu estou com cinco lutas, três vitórias e duas derrotas, e conheci muita gente nesse tempo de luta lá, inclusive é o Murilo Ninja que está vindo para cá, o Maurício Shogun e tudo mais, então eles estão vindo aqui e dão uma força para mim. Eu vim para cá três meses atrás, cheguei aqui em dezembro, três por quatro meses, e decidi ficar um pouquinho e tudo mais, de repente as coisas estão indo bem, meus filhos aqui, minha família, e daí decidi dar aula de Vale Tudo aqui também. Então hoje, além de lutador, também sou professor de Vale Tudo. E essas aulas estão acontecendo na Academia Esporte Center? Isso, na Academia Esporte Center, na Praia do Morro. Na Academia não só tem aulas de Vale Tudo, como também tem outras... Tem outras modalidades, sim. Lá tem ginástica, natação, tem jiu-jitsu, tem karatê, tem todo tipo de modalidade. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você, daqui a pouco eu vou chamar o Rodrigo para a conversa, que é a questão do...